Salve, salve minha rapaziadinha, KLzinho, como né? Trazendo sempre aquele videozinho brabo pra vocês. E tropa, diferente de todos os vídeos, hoje eu vim trazer sensibilidade de mobile, mano. Mano, KLzinho emulador trazendo sensibilidade mobile? Simplesmente é isso. Já me pediram várias e várias vezes, mano. Tem vídeo de até um ano atrás que me pediram pra eu trazer sensibilidade mobile e eu nunca que trouxe pro canal. E hoje eu decidi trazer de um assistente de um amigo meu, mano, que tem aquela mira avançada, joga no iPhone 11 Pro Max. Não é condição, não é tipo assim um celular que é barato, mano. Infelizmente não é um celular muito caro, mas pra quem tem aquela condição de ter um iPhone 11 Pro Max, vale muito a pena. Essa sensibilidade tá top e eu tenho certeza que não só no iPhone 11 Pro Max, mas como em outros celulares, Motorola, é... Enfim, outros modelos celulares que você tem, você vai conseguir também achar a sua sensibilidade. Eu vim trazer a sensibilidade do iPhone 11 Pro Max. Pode ser que pegue no iPhone 7 Plus, 8 Plus, 7, 8 Plus, 8 Plus, de acordo... Vai mais de acordo a questão aí da pessoa ajustar tudo direitinho, beleza? Então eu vou trazer aqui essa sensibilidade que tá surreal, um moleque bom demais, mano. O moleque é muito brabo, joga direto comigo com a TV4 e tal, jogou uma zankzinha. E eu tenho certeza, se eu peguei o vídeo dele é porque eu tenho certeza que ele é muito... Muita mira, vamos entender, hein? Então bora que bora, sem muita demora aqui. Já vou mudar aqui pra tela pra vocês verem. Rapaziada, eu vou passar aqui primeiro o vídeo da sensibilidade dele. Ele vai mostrar aqui tudo direitinho e eu vou tá narrando pra vocês a sensibilidade que ele tá usando dentro do game, beleza? A sensibilidade dentro do game, o HUD dele, passo a passo eu vou tá mostrando aqui. E é isso, rapaziada. Bora aqui, bora aqui. Vamos entrar aqui no... Ele já tá aqui no treinamento. Você pode ver como é o HUD dele, né, mano? O iPhone 11 Pro Max, a tela é bem grande. O HUD dele, a maioria das coisas é meio que no centro, né? Ó, a geral, deixa eu pausar aqui, a geral ele usa 81. O ponto vermelho 81, que é aquela mirazinha sem a mira, na verdade. Você mirou sem, não tem 2x, não tem 4x, é esse ponto vermelho. A mira 2x ele usa 99 e a mira 4x 99. Vamos acelerar aqui. Vamos deixar passar aqui. Mano, essa questão de sensibilidade varia bastante da puxada, da remada, da tela tauliosa, alguma coisa do tipo assim. Olha o HUD dele, rapaziada. Você pode identificar que ele tá com o botão de gelo cá embaixo na esquerda. Possivelmente ele usa o dedão aí, ele usa HUD de dois dedos. E é muito rápido, mano. Isso é um bagulho que tem que ser bastante rápido pra conseguir arrumar gelo. Se agachar, fazer tudo isso, é questão muito de treinamento. Você pode ver o HUD dele lá, ó. Olha o tamanho do botão da arma e tal. Mano, tudo varia de pessoa pra pessoa. Se você quiser colocar igual o que ele tá colocando aqui, o que ele trouxe, vai de você. Beleza? Ninguém é obrigado a fazer igual e tal. Mas você pega a visão aí dos botões que ele tá usando e tal. O botão de atirar cá na esquerda em cima, perto da localização. O botão de dar granada separado do gelo. Que coisas que mais isso emulador usa. E o mobile tá usando também. Mano, o botão de atirar, um botão ali mais ou menos uns 30, eu acho. 30, 40. Tão grande, mano. Vamos ver a sensibilidade dessa lenda. Se ele puxar a águia aqui. Mano, sinceramente, é um mobile que tem que ter respeito. O moleque amassa muito, mano. Amassa muito mesmo. E eu vou pedir pra vocês dar uma moralzinha no Instagram dele. Vou deixar o arroba dele. Primeiro link na descrição, os créditos dele. Vou deixar o arroba dele no Instagram. Quem puder passa lá e segue. E é isso, né? Tá ligado? Como eu falei, a questão do desempenho da sua remada. Tudo vai dar remada. Não é somente no emulador. Mobile é a mesma coisa. Olha a sensibilidade desse cara, velho. Não passa da cara. Beleza? Possivelmente vai dar um peito normal. Ninguém tem essa sensibilidade 100% capa. Impossível. Se for isso, é regedite ou FFH4X. Tá ligado? Mano, ele tem muita mira com arma de um tiro. É uma das coisas que mais tem. E eu aconselho vocês a colocarem essa sensibilidade que ele tá usando. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ver que a sensibilidade dele é muito difícil passar da cabeça. Tipo aqui, ó. Eu vou voltar aqui pra vocês pegarem a visão disso aqui, rapaziada, ó. Ele deu capa aqui em Mac. Ó. Quando você puxa o mouse muito rápido. Você que é emulador puxa o mouse muito rápido. Acaba que vai passar da cabeça. Tipo dele aqui. A questão dele. Ele não conseguiu matar esse cara aqui. Ele puxou rápido. Tipo, grudou na cara. Possivelmente poderia passar da cabeça do cara. Só que o cara arrumou aquele gelo ali, entendeu? Ó. Esse aqui do Sparrow 2 é a mesma coisa, mano. É questão... Tudo é questão de treinamento, tá vendo? Ó. Como encaixou os capa. Tudo vai do seu treinamento. Beleza? A questão do cursor móvel. Ele tá usando individual. Eu não entendo muito disso. Deixa eu virar aqui. Individual. A velocidade ele tá usando do cursor móvel 100%. Beleza? Tem gente que deixa baixo. Tem gente que deixa alto. E vou mostrar um clipezinho aqui dele. Ele amassando. Moleque joga muito, rapaziada. Moleque quebra bastante. Ele já jogou vários campos aí. O mobile que é desconhecido. Mas que breve aí. Que fé em Deus. Ele vai ser reconhecido aí. Moleque joga muito. Quebra demais. Deixa eu dar uma avançada aqui. Ah. Vocês podem ver a arma de um tiro como é. Como cola bastante, mano. Ó. Abriu. Tipo, passou da cabeça. Normal que o cara tava se movimentando. Isso é normal. Isso é padrão, velho. Ó. Na guarita. A qualidade do vídeo não tá muito boa. Mano. iPhone é incomparável, mano. iPhone e Xiaomi. São um dos celulares mais... Mano. Que eu... Que a sensibilidade é surreal. Vamos ver ele aqui nessa trocação. Parou aquela mira. Já deu dois capas. Podem ver que a sensibilidade dele é muito instável, mano. Tem sensibilidade muito boa. Muito boa mesmo. Mano. Esse vídeo não ficou com qualidade boa. Aquele menu pelo WhatsApp. Ó. Olha que roubado, velho. Olha esse tiro desse cara atrás do gelo, mano. Ó a rapidez. Que foi... Que foi a bala. Que tipo, meio que atravessou gelo. Aí que olha assim. Fala assim. Errar aqui. Alguma coisa do tipo. E aqui. Vamos ver o que ele fez nessa jogada dele aqui. Possivelmente tem amassado também. Deixa eu dar uma avançada aqui. Ó. Pegou o cara na boa ali. Já deu aqueles dois capas de cria. Muita sense, moleque. Tem muita, muita sense. É. Eu acho que não tem mais vídeo nenhum. Deixa eu dar uma olhada. Não. Não tem mais vídeo nenhum. Mas é isso, tropa. Eu sempre venho trazer aqui o que as pessoas pedem. O que vocês estão sempre pedindo aí. Que é vídeo sobre sensibilidade. É isso. É aquilo. Pode chamar no Instagram. Arroba. KLZINFF também. Que ainda não me segue no Insta. Me segue lá pra dar aquela moral. Relembrando. Volto. Dia 1º. Hoje é dia 27. É o dia que eu tô gravando o vídeo. Mas vocês vão assistir dia 28. Beleza. Mas é isso, tropa. Muito obrigado. Já acolou no vídeo. Relembrando. Live. Dia 1º. Em ponto. Às 1h. Todos os dias. Só sábado e domingo que vai ser diferente. O horário vai ser pela noite. Mas. De segunda a sexta. 1h da tarde. Até as 5h30 da tarde. Beleza. As livesinhas de Free Fire. Talvez eu faça uma RP. Alguma coisa do tipo. Aí vai do que o público tiver gostado. Beleza, tropa. Vou voltar no YouTube. Booyah. As duas simultâneas. Vou pedir mais. Se você está fortalecendo. Mais na Booyah. E tal. E só sala personalizada. Jogando com vocês. Dando aquela moral. Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Vídeo de todos vocês aí. Fique esperto. Ative as notificações. E espero vocês amanhã. No próximo vídeo. Às meio dia em ponto. E é nóis. Beleza. Deixe os créditos dele. Segue ele também no Instagram. E falou, rapaziada. Fui. E tamo junto. É nóis. E aí